Se vocês querem mais vídeos de PixelmonDark, deixa o gostei. Eu desafio vocês a baterem 10 mil gosteis nesse vídeo aqui. Fala aí meus dofus mafuzinhas, aqui quem tá falando é o Inê. E sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal de Liga PixelmonDark. E o seguinte, pra quem não tá ligado, essa série aqui, galera, é uma série que a gente tá fazendo uma competição bem da hora entre várias pessoas de diversas, tipo, diversos tipos de Pokémon. E o meu tipo de Pokémon é tipo Dark. E eu tô conseguindo fazer, no caso, o meu ginásio, só que, pra verdade, não o meu ginásio, mas sim o meu time de Pokémon. Mas, pra isso, galera, eu preciso de um Greninja. Que eu acho que muitos de vocês lembram que no último episódio eu falei disso e tal, que o Dre tá enrolando muito pra pegar o Greninja. E eu pedi pra que vocês comentassem onde eu poderia achar um Greninja. Vocês falaram pra mim o que no Pântano eu conseguiria achar. Então, onde que eu tô? No Pântano. O que que eu vou tentar achar? Um Greninja. Se eu achar, eu vou fazer o quê? Gritar muito, ficar muito feliz. Porque, mano, o Greninja vai fazer meu time ficar muito bom. Galera, o meu time, ele já tem o Darkrai. Ele tem o Tiranitar, tá vendo? Esse aqui é o Tiranitar. Eu vou mostrar pra vocês, peraí, ó. Ele tem esse aqui, o Darkrai, que ele é um Pokémon lendário, que ele é muito louco. Eu também tenho o meu Tiranitar, que é esse meu Pokémon aqui. Eu tenho o meu Ivital, né? E eu acho que só. Esses são os três Pokémons até agora do meu Ginásio. Meus três Pokémons tipo Dark. Só que, mano, só eles não vão, tipo, salvar a pátria, né, velho? Tipo, meu Ginásio tem que ter pelo menos, sei lá, seis Pokémons, mano. Então, por isso eu tô atrás do Greninja, que é um Pokémon tipo Dark, muito forte. E, mano, eu tô rezando pra que eu ache ele aqui pelo bioma de Pântano. Eu vou... Mano, o que que eu tô fazendo andando, né, velho? Eu tenho um Ivital, eu tenho um Arceus também, mano. O que que eu tô fazendo andando? Eu vou pegar meu Arceus e vou sair voando aqui por cima. Se eu achar um Greninja, eu desço e vou lá e vou atrás do Greninja, mano. Mano, tomara que seja fácil achar o Greninja. Ó, ele já tá aqui no Dark, no Dark, já tá aqui no Pântano. Eu já vi que tem alguns Pokémons da hora. Koffing. Mentira, Koffing não é legal, não. Onde que Koffing é legal? Qual o universo Koffing é legal? Olha, um Zubat. Chato também. Venomonte. Mano, tomara que eu ache aqui no meio disso tudo o meu Greninja, velho. Um Chompet. Ali, ó, ali tem um Chompet. Aqui tem uns Pokémonzinhos. Mano, eu tô rezando muito pra achar o meu Greninja, velho. Muito, muito mesmo, velho. Sério mesmo. Mano, mano, caramba, velho. Será que a gente consegue achar o nosso Greninja nesse Pântano? Porque também o Pântano é gigante, galera. Não tem... Não é fácil assim de achar Pokémon, velho. Eu vou descer um pouquinho, ó, um Paras. Ali a evolução do Paras já também. Mano, eu vou descer aqui e vou dar uma olhada nesse Pântano um pouco melhor. Porque o Greninja, galera, ele é um sapo. Ele é um sapo do tipo Dark, que é o meu Ginásio. E o meu Ginásio é tipo Dark. Então ele é um sapo. Mano... Ah, confundi o Chompet com o Greninja, velho. Eu ia falar, mano, o que é aquilo? Eu vi um negócio azul ali. Eu vou lá conferir, só por aí, velho. Porque às vezes, tipo, eu posso estar fazendo alguma porcaria. E quando vê ali é um Greninja, alguma coisa assim, velho. Greninja, galera, ele não é um Pok... Ah, nossa, eu juro que eu vi um Greninja aqui, mano. Eu tô louco já pelo Greninja, velho. Galera, Greninja, ele não é um Pokémon tipo lendário, tá ligado? Então ele dá pra gente achar procurando, mas é difícil... Ah, sério mesmo, Digger, que você quer batalhar contra mim, mano. Vai. Ah, Nightmare, boa. Eu usei ataque errado, legal. Ah, é o Omnus White. Pronto, tchau. Tchau, filhão. Vai morrer, vai. Tchau. Oh, meu Deus do céu. Esse cara quer vir me batalhar contra o meu Darkrai, cara. Eu tô atrás de um Greninja. Nossas porcaria, velho. Vem um Ganger atrás de mim, velho. Mano, velho, por favor, por favor, galera. Tomara que a gente ache um Greninja aqui, velho. Esse aqui é o bioma certo, correto? Porque vocês me falaram, mano, vocês comentaram e falaram que era um bioma de pântano que a gente acha um Greninja. Então, mano, se eu achar pelo menos a evolução antes dele e tal, não precisa ser justo um Greninja, tá ligado? Pode ser um antes do Greninja, sei lá, dois, tanto faz. Eu não sei qual é a evolução dele, afinal, a antiga dele, velho. Ó, um escorpiãozinho. Mano, até onde eu lembro, esse escorpião aqui, ele é tipo Dark, só que eu não vou pegar ele não, porque ele é fácil de achar, então depois eu pego. Slowpoke, Gingar. Mano, por favor, velho, só um Greninjazinho. Ah, é o Omnus Light também, tchau. Ô, meu Deus do céu, drop. Deixa eu usar o meu Tiranitar aqui, colocar o meu Tiranitar num, porque, né, vai ficar vindo um monte de Pokémon. O que é esse aqui? Mano, que Pokémon é esse? Sim, lá, que Pokémon é esse, velho. Parece, sei lá, um bicho feio, mano. Não, não é um bicho feio. Olha, é a evolução do escorpiãozinho aqui, ó. Não é um bicho feio que ele parece, tipo, ele parece, sei lá, um Pokémon nada a ver, tá ligado? É, é um Pokémon de, parece um... Aquele negócio lá que solta cheiro ruim, mano. O que é esse aqui? Vamos ver. Ah, é aquele mesmo escorpiãozinho. Dripling. Ah, mano, eu queria muito achar um Greninja aqui, velho. Uh, o que é aquilo? Mano, eu achei um Megalucário. Calma aí, que o negócio tá ficando bom. Calma aí, que é um Megalucário. Mano, não é um Greninja, mas é um Megalucário. E se a gente matar ele, vocês sabem o que isso significa, né, mano? Eu só tenho que pegar um Pokémon. Mano, eu vou pegar meu Arceus mesmo, dane-se. Se a gente matar ele, isso significa, galera, que a gente vai pegar a... Mano, a pedra do Megalucário. Eu vou usar nele um Hyper Beam, dane-se. Ele desviou... Mano, o que acabou de acontecer? O Megalucário, ele é level 110. E ele matou meu Arceus em um tapa só. Tá, Lugia. Você é tipo voador, vai ser difícil de te acertar, irmão. Você tem Recover, pelo amor de Deus. Usa Future Sight. Meu Deus do céu, mano. Que isso, mano? Isso aqui é um Lucário mesmo? Gente, isso aqui é um Lucário mesmo? Que isso, mano? Oi, isso aqui é um Lucário. Matei. Nossa, matei um tapa só. Boa, moleque. Sky Attack. Fez muito... Ó, óbvio que eu vou querer, mano. Pega e pega. Óbvio. E daqui dropa o resto. Mano, a gente conseguiu matar um Megalucário, velho. Mano, pra completar o meu episódio... Olha, mano, eu tenho um Lucário... Nossa, mano. Se eu pegar um Lucário, eu já tenho um Megalucário, cara. Vocês têm noção do que é isso? Mano, pra completar o meu episódio, só faltou de eu achar já o meu... O meu... Como é o pokémonzinho, mano? O meu... Ah, o meu porcaria lá. Vocês sabem o nome dessa porcaria. O meu Greninja. Mano, eu não vou desistir até achar ele. Sério. Eu não vou desistir. Nem que eu tenha que ficar rodando isso aqui. Até esperar vir spawn novo de pokémon. Mas eu não vou desistir de achar o meu Greninja. Uma hora ou outra, eu tenho certeza que eu vou achar ele, mano. Ele vai spawnar aqui. É aqui onde ele spawna. Mano, vocês falaram pra mim que ele spawna aqui. Então, ele vai spawnar aqui uma hora ou outra. Há um tempo de Lucky Block. Lucky Block é o quê? Nenhuma, né? Porque quebraram. Era uma Lucky Block. Ah, Greninja. Vai, Greninja. Spawna. Vai, Greninja. Por favor, mano. Nunca pedi nada, velho. Eu só queria um Greninja, mano. Mano, olha o tanto de Drowze que tem aqui. Tem Drowze pra dar e vender, velho. Caramba, velho. Por favor, mano. Galera, mano. Na moral, vocês estão botando fé que eu vou achar? Sério mesmo? Oh, oh. Pausa o vídeo aí. Tô meio louco. Calma aí. Ó, se liga. Ó, comenta aí. Comenta se você... Comenta sim se você acha que eu vou achar. E comenta não se você acha que eu não vou achar, galera. Vamos fazer assim. Vamos ver quem vai acertar, tá ligado? Comenta sim se você acha que eu vou achar. E comenta não se você acha que eu não vou achar o meu Greninja. Mano, eu tô confiante que eu vou achar o meu Greninja. Nem que eu tenha que ficar aqui até amanhã eu vou achar o meu Greninja, velho. Eu tenho que... Mano, eu preciso muito de achar. Nem que, tipo, eu tenho. Mas sim, eu preciso muito de achar esse Greninja, velho. Cadê? Mano, o que é aqui dali? Pera aí. O que é isso aqui? Vamos ver. Escorpião de novo, mano. Oh, meu Deus do céu. O que é isso aqui? Mano, que Pokémon é esse? Pera aí. Calma aí. Deixa eu descer aqui rapidinho. Pega o meu Pokémon de volta. Mano, que Pokémon é esse? Calma aí. Cadê? Não, não era você... Mano. Mano. Level 2? O que é isso? Vamos ver. Deve ser fraco. Nossa, olha o barulho. Não, deve ser fraca. É level 2, ela. Não parece ser forte. Oh, até onde eu sei, esse caranguejinho aqui que também passou por aqui, galera. Ele é um tipo Dark, só que ele é fácil de achar. Esse caranguejinho aqui, tá vendo? Ele é tipo Dark, só que ele é fácil de achar. Então, eu nem vou me preocupar em tentar achar ele, mano. Eu só preciso mesmo de achar a porcaria do meu Pokémonzinho, mano. Olha a outra menininha desse aqui, ó. Mano, level 52? Mano, que Pokémon esquisito, velho. Ele voa pelo chão. Ah, por favor, o Grinja aparece, velho. Na moral, mano. É isso, mano. Eu já não sei mais o que fazer, velho. Eu não... Mano, eu tô perdendo a esperança. Sério mesmo, eu tô falando bem sério. Eu tô perdendo a esperança. Ó, pra cá... Mano, eu vou dar mais uma vovada. Vou dar mais uma vovada, peraí. Mano, não é possível, velho. Vou dar mais uma vovada. Mano, vocês me falaram, velho. Mano, eu confio nos meus inscritos. Eu sei que é aqui que tem o Grinja, mas onde que tá o Grinja? Olha. Outro gambazinho daquele ali. Acho que Pokémon é esse, mano. Por que espinho agora, velho? Mano, eu confio, velho. O Grinja tem que estar aqui. Ele tem que estar aqui em algum lugar, velho. Ó, outra menininha daquela lá. Hum... Grinja, Grinja. Cadê você, Grinja do céu? Mano, cadê esse Pokémon infeliz, cara? Mano... Mano, sério mesmo. Que eu achei um pântano à toa. Tá brincando, mano. Que eu achei um pântano à toa. Mentira, velho. Cadê esse infeliz, mano? Olha o tanto de Mad Carp que tem aqui. E não tem um Grinja. O que é que é ali? Ah, tá. Um Pokémon grandão. Mano. 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 Eu tô ficando bravo já, velho. Sério, juro pra vocês. Eu tô ficando muito bravo, velho. Cadê a porcaria do Grinja, mano? Caramba, eu não acredito. Vai, Grinja. Por favor, mano. Onde você tá escondido? Mano, esse Pokémon tá escondido. Não é possível. Ele tá escondido. Ele tá escondido, mano. Mano, é impossível, galera. Mano, vocês têm noção disso? Já tá ficando de manhã no jogo e nada do meu Grinja spawnar. Nada mesmo. Já tá ficando de manhã. Eu já tô girando o horário do jogo, velho. Olha um Mega Blastoise ali. Eu tô achando de tudo. Eu já achei o Mega Lucario. Já matei o Mega Lucario. Já achei um monte de Pokémon. Já vi um monte de Pokémon. Já vi tudo que é Pokémon que eu possa ver na minha vida. Mas o meu Grinja eu não tô achando. Mano, eu vou descer esse meu Pokémonzinho aqui e eu vou dar mais uma andada aqui por baixo. Aqui tá lotado de Coffin, velho. Mas Grinja aqui é bom? Nada. Mano, pera aí. Não, 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 não. Sai de mim. Calma aí. Mentira. Não, não. Mentira, 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 trollagem. Mentira, 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 mentira. Calma. Calma, calma, calma. Mentira isso. Mentira. Mano, que level? 41. Mano, tá bom. Calma, calma. Joga Pokébola. Mano, eu joguei um lendário em cima. Não fiz isso. Mano, eu tô com medo de matar, velho. E se eu matar? E se eu matar? Mano, não tem como trocar de Pokémon. E se eu matar? E se eu matar? Mano, e se eu matar? Jesus. Mano, se eu matar, eu nunca vou me perdoar, velho. Taute. Mano, se eu matar, mano. Snar, por favor, Snar. Não dá me dano, não. Por favor, Snar, vai. Meu Deus do céu, Brasil. Snar de novo, velho. Mano, eu tô confuso. Ele me deixou confuso, velho. Ele tá me arregaçando. Por favor, me mata, então. Sério. Ele tá... Olha, mano, ele tá me matando, velho. Calma aí, me mata. Então vai, me mata. Jesus! Deu um ataque. Calma, 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 calma. Isso, Greninja, continua me atacando. Calma, galera. Pokebola. Ultraball. Mano, eu não posso perder esse Greninja. Ele tá na vida certa pra ser pego. Mano, ele quebrou. O Pokémon azarento, velho. Além de ser difícil pra achar, é difícil pra... Calma. Ah, não. Eu não vou deixar passar, velho. Vai, por favor, Ultraball. Ultraball, por favor. Vai capturar. Vai capturar. Ah, meu Deus do céu, Greninja. Por favor, mano. Vai. Ultraball de novo nele. Vai, moleque. Mano, uma hora ou outra vai. Não, uma hora tem que ir, mano. É uma Ultraball, velho. Como que uma Ultraball não vai pegar um Greninja? Sério mesmo. Mano, ele tá quebrando. Mano, eu vou... Mano, seja o que Deus quiser. Vou tacar uma Pokebola. Vamos ver se vai. Só por zoeira. Se for, eu fecho o jogo agora e vou embora. Vai, vamos ver. Mano, se for... Ah, tá. Quebrou. Mano, ele tá arregaçando o meu lendário, velho. Ele tá simplesmente arregaçando o meu lendário. Ultraball. Vai, Ultraball. Captura esse merdinha. Por favor, velho. Por favor. É agora. É agora. É agora. Ah, quebrou, cara. Mano, por favor, velho. Torçam por mim, mano. Você que tá assistindo, por favor, mano. Torce. Levanta a mão, sei lá. Bate no teclado. Joga o celular pra... Pra nakabê. Mano, não sei. Peguei! Peguei! Ah! Peguei! Valeu, galera, pela torcida. Consegui pegar o meu Greninja, mano. Agora eu posso voltar pro meu ginásio. Eu tô muito ansioso pra ver os ataques do meu Greninja, velho. Eu quero ver se ele é forte. Eu quero ver se o tipo dele, tipo... Se ele é... Sei lá, se o ataque dele é mais forte. É... Eu quero ver o Greninja. Olha o Rai-Chu. Tá, mas dane-se o Rai-Chu. Eu tenho um Greninja. Mano, um Greninja, velho. Eu não acredito. Vai, vai. Segue andando. Segue andando, ele. Segue andando que falta 400 metros pro seu ginásio. E pra você testar o seu Mega Greninja. Mano, eu tô muito ansioso, velho. Meu Deus do céu. Quando eu conseguir a Mega Evolução... Então, dele, Jesus, eu vou ficar retardado, mano. Eu vou ficar louco. Eu vou ficar louco, mano. Galera, a gente tem um Greninja, mano. Um Greninja é muito bom pra gente. Viram que ele quase matou meu lendário? Eu tô quase chegando no meu ginásio. É agora. Agora é a hora que eu vou testar o meu Greninja. Vou ver o meu grande Greninja. Então, eu vou testar o meu Greninja.